Ô rapaziada, você tá no canal BlackSafe, serviço de preto, melhor serviço da praça. Nós estamos em Paris, olha. Cara, Paris demais. Paris muito demais. Verdade linda, né? Eu tamo aqui na rua Santo Nové. Um hotel maravilhoso. Mandarim Oriental. Tá ligado? Lá dentro é super chique. Tava aqui com o pai daquele rapaz que tá ali, ó. É o Pierre Schenner, o Patrick Schenner. Tava aqui batendo papo. O Patrick mora aqui perto, tem o trabalho dele aqui. E eu tô passando umas horas aqui em Paris pra pegar meu avião pro Rio. Pro Rio não, pra São Paulo. E eu aproveitei e falei, bom, é melhor eu ficar por aqui um pouquinho. Quatro horas, quatro horas de bobeira. É melhor que eu fique por aqui um pouquinho do que ele no aeroporto. Aí o Pierre fez essa proposta. Nós viemos aqui, tomamos um drink, uma tacinha de champanhe, classe média alta. Tomo aqui de frente pro Emporio Armani, ó. Pessoal que gosta de comprar coisinhas e tudo. 190. É o nome da rua. Qual é o cartilho aqui? Primeiro. É. Cartilho 1. É isso aí. Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Vem aí. Ai, que ótimo. Olha aqui, ó. Gente da nossa nação também. Pô, graças a Deus, né? Por acaso eu me chamo Carolina. Ô, Carol, olha aí a musa no baile. Vamos tirar essa foto? Então segura aí, rapaziada. Eu tô aqui tirando uma foto com a minha amiga Carol. Beleza? Nasse média alta, Golden Cruz, Ouro Mais. Professor, saúde, aproveita. Férias, mora aqui? Férias, mora aqui. Férias? Ah, aproveita, aproveita. Essa cidade é incrível. Obrigado, queridos. É isso aí, gente. Estamos aqui na França. Os brasileiros passeando, né? Curtindo. É assim que nós temos que ser. É nesse nível que nós temos que estar. E eu fico feliz que você está acompanhando aqui. Foi com sua audiência. Comunicando o nosso canal. Ó, o nosso carro acabou de chegar. Olha que barato. Vou aproveitar, inclusive. Não vou nem terminar essa transmissão agora. Desculpe, mas eu tenho um pulo no bolo, você sabe? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Muito bem. Olha aí que barato. Agora estamos indo para o aeroporto. Se chegar no bolo, como eles estão fazendo os trabalhos, nós temos muito de material. E no parque, há alguém que, você sabe, que a bloqueado o truque. Então, se eu parto como assim, se eu volo os truque, você sabe? Porque é aberto como assim. Acontece, acontece. É por isso que... Aqui é o nosso motorista, Florian, que trabalha com o pai do Pierre. Pessoas incríveis. Super Black Service também, né? Olha o sol que lindo, gente. Olha que lugar. Olha, cara, que lugar. Olha a torre, gente. Olha a torre Eiffel. Olha que sol maravilhoso. É, e disso que eu estou falando. Se ele saque de Paula. Quero mostrar Paris para vocês e ver se vocês curtem. Mas, não. A gente vai passar pelos chãs, eles irem. O chãs Elysées é emblemático porque sempre se termina o Tour de França aqui no chãs Elysées. A chegada do Tour de França, estou correto? Está sempre assim. A chegada do Tour de França, é no chãs Elysées. É uma famosíssima. É um emblema da França. Essa coisa super importante, emblema da França, o chãs Elysées, é o que fica. Você escutou um pouquinho de vento porque eu botei a coisa para fora. A máquina para fora. Então, olha, gente. Marradão, feliz da vida. Vou deixar vocês contemplar um pouco desse sol maravilhoso. Muito bem. Black Service, serviço de preto, o melhor serviço da praça.